E aí pessoal, já tenho os vídeos baixados no meu computador, o vídeo de hoje, nossa, eu tô muito feliz, é um assunto que eu falo faz tempo, é uma vingadora, é uma vingadora, é uma vingadora, o nome dela é Natasha Romanoff, ela foi guiada por, por, ela foi guiada por Stan Mito, Rico e Donkey Kong, primeiro aparelho sobre o Itaílis, Alfa Sufrense, T-12, Tchabio, de 1952, nossa, eu vou te correr, a gente vai zelar as unidades da vida de Romanoff, diz que partida nazista colocou fogo na divisão de Natasha, vivia em Sena Kofi, invogada totalmente em sua mãe, atiou para a janela para um soldado russo, de morrer no fogo, o nome do estado é Ivan Petipfer, ele curou na Natasha, toda a sua vida, ela foi ensamada com o pai, do tio que apresentou o espectáculo de Manipur, ela viveria sem uma ameaça assassina, depois da América, Logan e Ivan salvaram, enquanto Natasha esqueceu e amarecia, ela aprovou ser uma equipe atleta e estudiosa, além de ganhar antes de se chamar União Soviética, foi relato, eu esqueci do que ela deve ter assistido, isso aí fácil, eu vou saber, eu sou viúvas negras, da Rússia, da União Soviética, eu vejo apenas, por Ivan, Petipfer levou para o Benito X, junto com 28 jovens homens, onde foi ordenado, sem engolpar de dentes, na estação, espionagem, em sua música, 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 lá ela, em biotecnologicamente, biotecnologicamente e psico-tecnologicamente negada, lá por aí, esses dias, o tempo de vida se tornou ao longo da sua vida, o tempo de vida, algo realmente foi de nada, em bandeira no teatro, em bolso, tendo em vez, os melhores artificiais, no enteamento, o Ramanove foi, pela tabela, o encanto, a manipulou, opressão, eu sou de um Ramanove poder ser livre, mas no final, enquanto acabou o vídeo, ninguém se capace, entanto, o Ramanove foi de atirar, até aí, a reatação dos governadores, do programa, faço caso, que eu terei ter descartado, pessoal, vem a, ela se casou com Alex Kostov, que é o guardião vermelho, e, eu acho que ele morreu, estão em esforço da União Soviética, com a América dos Estados Unidos, aí, acho que deve ser conhecido, vem lá, o punk, que não é lá, teve algum dinamito, essa nova linha, pessoal, mas ela vai ser a mesma, vai ser como, desfrutada, foi desganado brasileiro, é a Boxster, mas a pessoa, anteu o porco, por desertar seu país, está no cenário, dos Stark na América, tem o Starks, que hoje não, foi todo, continuamente, se expõe, por 10 vezes o Starks, 1 a 9, mais tarde, correu esse avião, acabou, com o tom de ferro, o Tati ajudou, o gavião no taco, do bom de ferro, a gente já sucessou, com o avião, que é que se fez a Rússia, estava com um pequeno, e não se esqueceu, o gareia, dentro do gavião, até por isso, o gavião, e enfrentar, sobre o avião, também, o gareia, e mais, do seu foco, do Stark, e do nome, de Rússia, pessoal, e ela fez parte, de uma luz, e ela já fez, parecer, com o demonio, aqui no vídeo, ela, ela é a primeira, viva negra, tem uma da neira, não é a nova, que eu vou colocar, eu vou subir ela, foi, que essa sumiu, quando, depois, pessoal, tem na miniatura, aqui, da vírus, uma figura, da Scarlet, pessoal, até fazer, uma review, dessa figura, chegou muito, maneira, de plástico mesmo, igual, na outra, pesada, ó, e aí, ela, legal, da estúdia só se quebrar o cabelo aqui é um defeito cabelo viando o jeito que dá pra fazer uma perna aqui em tempo que a gente não é pessoal eu nem que eu gosto disso mas é é um passo que a gente pode levantar colocar assim mas não tem muito ela é física e fisiologia de comanda reforçada pico da força humana, pico da pressão de humana, agilidade super humana, reflexo de humanas, agilidade super humana, pico da resistência humana, pico da resistência humana, pico da resistência mental, pico do sistema imunológico e nova verdade mas que o jeito acho que ela tem quase 90 anos de espanhola, então vai ver ela é a mestre em artes marciais, é com vocês ótima atiradora, multi ligue, subadotada, assaína as coisas em táticas, raqueidadonosa, mestre e sedução, espanhola com o pessoal, ela gosta de usar muito esse ferrão, viúva, que tem um rajato de veneno né é uma estética de carga elétrica, de mil volts, agora usa arma, bombas, só outras lentes, ela aparece animação, tem marvas, ferreios, ela apareceu em espadriones, ela apareceu na animação do bairro de terra, é muito bom essa animação do bairro dela, como que ela é uma russa, a duplagem que quem faz ela, o orador do Brasil, fez o ataque russo, ai, capitão america, não se fala, realmente é uma animação muito péssima, fim a dois reinos, que é uma animação muito boa, lego marvas, super reels, maxi care of it, e ultimente é uma rainha, de reis de terra, vai ter esse repado final, só vai ser o supremo, ultimente a gente já fez os dois, SPL né, só, ela foi deputada pelo cinema, pelo Scott de Paul Hanson, até hoje, que até ia ter um filme nesse ano, se não fosse, pessoal, se não fosse se não fosse, porque é nesse vídeo, né, da Minha interna não, minha interna. Ok, vou botar aqui. Minha interna é aqui. Pessoal, nossa X-Men. Rapaz, isso pareceu nesse balé aqui. Que é uma coisa legal, né? Que é uma... Que é uma... Essa festa aqui, esse quarto é um pouco errado. Olha aqui, ó. Ela é tipo muito bonita. Pessoal, e ela aparece nesse canal aqui também, tá? Ela não parece nem esse canal aqui, é o CQ10. Ela aparece... Você vê onde? No comecinho, no que me lembro. Vamos lá, aqui, ó. Ela parece um Thor. E esse pareceu nas a menina ela. Tem um arquinho aqui, que eu acho que ela participa aqui, é esse aqui, ó. Ela aqui, acho que é ela aqui, é ela. Então, vocês vão ver, pessoal, que ela no meu profissional, acho que conhece muito, tá? Menos do CQ10. Então, o que vocês fazem? Tem um canal aqui, eu peguei, porque o vídeo vai ficar muito longo. Deixa eu falar de você mesmo. Tchau, tchau. Obrigado.